Fala rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é Fabinho da Hornet e está começando mais um Só Diretoria. E hoje eu vou falar com o Wesley Gassurrai sobre o que o meu querido Wendel Vaz falou. Vou ligar aqui pra ele. Fala Wesley, meu querido, beleza? E aí Fabinho, beleza? Wesley, eu tô aqui pra falar do depoimento do meu querido Wendel Vaz. Conta aí, o que aconteceu? Meu, o Wendel, ele não para. Ele é lá de BH, já rodou mais de 8 estados e roda bem tranquilo com a motoca. Porque ele sabe que se ele precisar, ele pode contar com a Sorrai Seguradora. Isso é que é equipe. É isso aí Fabinho. A Sorrai Seguradora oferece o que há de melhor no mercado. Aonde o Wendel for, ele pode sempre contar com a gente. Ah, eu gostei, hein, Marlano? Desse jeito aí, o prêmio Reclame Aqui 2020 já é de vocês. É isso aí. Obrigado, Fabinho. Se esse prêmio vier, isso é graça a vocês. Um abraço.